Dá uma olhadinha nesse experimento aqui. Como você pode ver, é um ímã atraindo um pedaço aí de algum material. Ok, agora eu vou aquecer, coloquei ali uma chama e vamos esperar um pouquinho. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para você. Ok, beleza. Olha só o que acontece agora. E aí? Não é mais um ímã? O que aconteceu? Senta aí que eu vou te explicar. Bem-vindo ao canal Fizikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos considerar um ímã permanente, natural ou artificial. A gente sabe que todo ímã possui dois polos magnéticos, o norte e o sul. E que ele produz ao seu redor o famoso campo magnético, que vai do lado de fora do ímã, do polo norte para o polo sul. Linhas sempre fechadas, circulando o ímã de polo a polo. E esse campo magnético é a forma que o ímã interage com outros materiais, à distância. É através do campo magnético que ele consegue aplicar força magnética. E assim atrair ou repelir outros materiais. Agora, deixa eu te contar um segredo. O magnetismo é uma propriedade que vem dos átomos de um corpo. Acontece que cada átomo possui um magnetismo. Funciona como se fosse um pequeno ímã, que a gente pode chamar de ímãs elementares. E para que o corpo apresente propriedade magnética, ou seja, para que um corpo seja de fato um ímã, a gente precisa que todos os seus átomos estejam magneticamente alinhados. Esses ímãs elementares têm que estar todos na mesma direção e sentido. Dessa forma, o magnetismo de todos os átomos vão se reforçar e o corpo se torna de fato um ímã. Mas por que um ímã consegue atrair outros materiais que não são ímãs, como pequenos pedaços de ferro, por exemplo? Para entender isso, vamos olhar de pertinho um parafuso, que é um material feito de ferro e possui a característica do ferromagnetismo. Bom, por mais que o prego não seja de fato um ímã, ele possui átomos, logo possui magnetismo a nível atômico. Só que esses ímãs elementares estão aleatoriamente distribuídos em seu interior. Cada átomo está apontando em uma direção diferente, está com o campo magnético em uma direção diferente. De forma que o campo magnético resultante, o magnetismo resultante de todos os seus ímãs elementares, vai ser igual a zero. Todos eles se anulam. A gente disse que existem várias regiões em que os átomos se alinham, porém essas regiões não coincidem. A gente chama isso de domínios magnéticos. Agora, o The Jump of the Cat é o processo de magnetização. Ao aproximar um ímã de um material ferromagnético, o campo magnético do ímã consegue alinhar os domínios magnéticos do parafuso, por exemplo. Logo, dizemos que esse parafuso está temporariamente magnetizado, ou seja, ele se comporta de fato como um ímã. E será atraído pelo ímã permanente, assim como aconteceria na interação entre dois ímãs. E se essa magnetização for muito intensa ou prolongada o suficiente, a gente consegue tornar esse ímã, ao invés de temporário, um ímã permanente. O parafuso ficará permanentemente magnetizado, mesmo retirando o ímã que deu origem a isso. Essa memória magnética que ele possui é chamada de esterese magnética. E é assim que se produz os ímãs artificiais. Bom, e se agora que magnetizamos um corpo, como fazemos para desmagnetizar? Basta pensar em desordenar novamente os átomos desse corpo, os ímãs elementares no seu interior. A primeira opção poderia ser, por exemplo, na base da porrada. Ou seja, você vai dar choques mecânicos fazendo com que os átomos voltem a se desorganizar. Você já deve ter percebido que se você deixa o ímã cair várias vezes no chão, ele vai perdendo sua força. Ele vai ficando cada vez menos magnético. Agora, outra opção seria você simplesmente fornecer calor para esse corpo. Você aumenta a temperatura, talvez que a temperatura tenha a ver com o grau de agitação das partículas. Haverá então uma temperatura que conseguirá desordenar novamente esses domínios magnéticos. E essa temperatura é chamada de temperatura de Currie, em homenagem, claro, à cientista Marie Currie. Claro que essa temperatura também depende do material. Alguns podem ser temperaturas elevadíssimas, outras nem tanto. Para o níquel, por exemplo, que é o material que você viu no início desse vídeo, a temperatura de Currie é de mais ou menos 354 graus Celsius. E a terceira opção é através de uma corrente elétrica que produz um campo magnético alternado no interior desse corpo. Esse campo magnético alternado também vai bagunçar os domínios magnéticos. A gente chama isso de desmagnetização elétrica. Então, temos três tipos. A desmagnetização mecânica, a térmica e a elétrica. E aí, você sabia disso? Se gostou desse vídeo, deixa o like, comenta sua dúvida, compartilha. Me siga nas redes sociais para mais conteúdos e mais dicas. Agora, se você quiser um curso completo de Física do Zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.